Olá, Tanquinho! Olá, Tanquinha! Mês começando e é dia de Box Low Carb! Então já se inscreve aqui no canal e deixa seu like se você quer saber o que tem dentro dessa caixa, e já vamos para o vídeo descobrir. Vamos abrir e ver o que veio neste Box Low Carb. Como sempre, a gente tem um folheto aqui de alta qualidade com as receitas do mês, que é um bolinho de caneca do minuto, que a gente já fez aqui no canal, e um bolinho de caneca sabor prestígio, que a gente ainda não fez aqui no canal. Também a gente pode ver que veio um brinde aqui, que é relacionado à temática do mês, que são bolinhos de caneca. Então veio uma caneca personalizada do Sr. Tanquinho, e veio mais um brinde também, que é um bolinho de caneca, uma mistura pronta da Didi. Essa daqui você só precisa misturar com leite vegetal, como leite de coco, leite de amêndoas, e levar ao micro-ondas, e ela fica pronta rapidinho, você não tem que fazer nada, mistura diretamente na caneca. A gente falou sobre essa mistura num vídeo sobre opções de café da manhã, depois você assiste lá, tem o link aqui na descrição. E o restante são os ingredientes dos nossos dois bolinhos receita do mês. Então, como você pode ver, neste Box vai dar para fazer três tipos diferentes de bolinhos de caneca, o da Didi, mais os dois que a gente pensou para você. E a gente já vai mostrar como que se faz eles. Então, os ingredientes para o bolinho de caneca do minuto. Tem 50 gramas de farinha de amêndoas. E aqui a gente enviou 100 gramas, ou seja, vai dar para você fazer dois bolinhos deste, pelo menos. Aí você também vai precisar de 15 gramas de xilitol para fazer um bolinho. Aqui a gente enviou um pouquinho a mais, a gente enviou 50 gramas para esse bolinho. Aí manteiga, que você tem que ter na sua casa, a gente não tem como enviar manteiga pelos correios. Mas a gente acredita que todo mundo que faz uma dieta low carb vai ter manteiga, e se você não tiver, você pode substituir pelo equivalente em óleo de coco. 25 gramas de xilitolato e 60% cacau, a gente enviou o dobro novamente. Aí a essência de baunilha, a gente enviou um potinho para você. Um potinho inteiro, ou seja, vai sobrar bastante para outras receitas que você vier a fazer. Sal e ovo, que você também deve ter na sua casa. Ah, e agora os ingredientes do outro bolinho. E para o outro bolinho a gente vai precisar de 50 gramas de coco ralado. A gente mandou meio e mais, mandamos 200, que vai dar para fazer quatro destes bolinhos. 15 gramas de cacau em pó, mais uma vez, fazendo a proporção, tem um pouco mais. 15 gramas de xilitol, 50 gramas, fermento, nós enviamos dois sachezinhos de fermento biológico. E ovo, que você também, novamente, deve ter na sua casa. Tudo isso dito, vamos fazer a receita. Vamos começar fazendo o bolinho de prestígio. A gente vai misturar todos os ingredientes aqui. Aqui, no caso, a gente está fazendo um bolo só massivo. E, inclusive, a gente vai aproveitar essa forminha, que a gente enviou em outro box low carb, que também está com o link aqui na descrição, no qual a gente ensina a fazer o pomplot, para fazer um bolinho na forma. Mas no outro bolinho fica tranquilo, que a gente vai usar a caneca especial personalizada e que a gente enviou a desse bolo. Você já vai ver como faz. Bom, depois de ter uma mistura homogênea, a gente vai adicionar ela aqui na forminha, que o Guilherme já falou, que está untada com óleo de coco, e vamos deixar ela descansando um pouquinho. Enquanto a gente deixar ela descansar, a gente vai fazer outra receita para você. Vamos fazer outra receita. Eu vou fazer ela aqui, nesse potinho, e depois dividir em duas canecas. A caneca você pode ou não untar com um pouquinho de óleo de coco ou manteiga, mas, contando, você garante que ele não vai grudar na sua caneca, que vai ficar mais fácil virar ele depois que ele estiver pronto. Enquanto isso, vamos levar esse daqui ao forno por cerca de 10 minutos na temperatura média. E, é claro, a gente vai sempre olhando para ver se precisa ficar um pouquinho mais ou um pouco menos. Agora que a mistura está homogênea, eu vou adicionar as gotas de chocolate e colocar nas canecas. Bolhinhos divididos, é só levar ao micro-ondas entre 2 a 4 minutos. Pronto, a gente desenformou os bolhinhos, eles estão aqui. Claro que você não precisaria ter desenformado, você poderia ter comido direto da caneca. O nosso primeiro bolhinho está pronto. O cheiro está maravilhoso por aqui. E o Guilherme vai experimentar ele. Mas por que você não vai experimentar? Bom, enquanto a gente grava esse vídeo, eu estou de jejum. E eu vou deixar para comer o meu mais tarde de sobremesa do jantar, que é quando eu vou quebrar o meu jejum. Por enquanto, eu estou morrendo de vontade, mas estou me segurando firme e forte para manter esse jejum um pouquinho mais esticado. Você só não está quebrando esse jejum porque você não sabe como esse aqui está bom. Está muito gostoso, vale a pena fazer essa receita. E você assina o box, você já está fazendo também na sua casa, você vai adorar. Se você não assina, vale a pena assinar para receber receita assim todos os meses. É muito boa. Dá para ver o chocolate cremoso assim quando ele pega. Está realmente além de cheiroso, bonito e com certeza o gosto vai estar sensacional. E vamos pegar a próxima receita então, que está lá no forno. Tiramos do forno agora essa nossa outra receita e realmente, talvez fosse melhor fazer no microondas. Parece que não deu certo, parece que a gente não untou o suficiente a forma e ela grudou um pouco, por isso ela desmanchou e ficou um pouquinho feia. É, ele está feio, mas vamos ver se está bom. É, vai cacau em pó e coco, vai ficar bom, né? Ficou gostoso, mas realmente, acho que na caneca ele ficaria mais harmonioso e mais bonito também. Mas o interessante é que as duas receitas foram muito fáceis de fazer, já vem nas medidas certas, e levar ao microondas, deixar dois a quatro minutinhos. Mas também se você não usa microondas, é possível fazer no forno, untando um pouco mais a forno, tanto esse quanto o outro bolinho. Ou então, se você quiser fazer no forno, talvez seja uma boa ideia, fazer aqueles bolinhos menores, tipo forminha de muffin ou de cupcake, porque ele vai ficar num tamanho que vai funcionar melhor do que talvez um bloco, igual ficou esse. Mas ficou gostoso, você pode provar na sua casa esse. E ainda tem a receita do pão de caneca da Didi, que a gente não vai fazer agora, porque tem bastante coisa boa para comer, mas também fica de presente para quem assinou o Box. Se você quer saber como se inscrever e receber o Box Low Carb todos os meses na sua casa, tem um link aqui na descrição, o primeiro link, clica lá, que a gente separou todas as informações que você precisa saber. A gente se vê no próximo vídeo. Um forte abraço. Do Senhor Tanquinho.